Estamos aqui para fazer um esclarecimento a respeito do sorteio da campanha do Ligizar. Meu nome é Franço Ney, sou gerente administrativa do supermercado e ao meu lado está a Rony, o nosso locutor. Estamos recebendo, estamos cientes de várias mensagens que estão nas redes sociais, grupos de WhatsApp, blogs, então estamos aqui para esclarecer. Dois pontos ficaram bem comentados, que foi a questão do nosso locutor estar com o cupom em mão, em ter soltado, que era um cupom em branco, que no vídeo você vai ter como ver, se você visualizar todinho tem como ver. E o outro foi o papel que eu tirei do bolso. O papel que eu tirei do bolso era uma cópia dessa aqui, do regulamento. Por que eu estava com este papel? Tinha sido frisado bastante vezes que a gente teria que estar com o cupom totalmente preenchido. Então, caso a gente viesse a sortear um cupom que não estivesse dentro das normas, a gente estava com o esclarecimento em mãos para citar. O mesmo regulamento também tinha no verso do cupom. Mas em mãos o que eu puxei foi isso. E você dá para ver que o papel é grande, que o papel depois eu estou, não solto ele, fico com ele na mão. Então, estamos aqui para esclarecer. Infelizmente, ou felizmente, não tínhamos nenhum ponto onde fixasse que para preencher os cupons você não poderia ter nenhum recurso financeiro ou até mesmo uma casa. Então, assim, todos os nossos clientes estavam concorrendo. Então, se o ganhador tem casa ou se o que quer que ele seja, primeiramente ele está sendo o nosso cliente para poder ter o cupom lá preenchido. Então, nós prezamos pelos clientes, pelo bem-estar dos nossos clientes. Fazemos todo um trabalho, passamos 14 meses organizando essa campanha para sortearmos uma casa. Então, sorteamos, tudo é legítimo. Quem estava lá, viu. Estava o blog de... Estava Sueda Medeiros, estava Iane, estava FM. Então, assim, todas as pessoas que estavam lá, nenhuma dessas está questionando. Porque quem estava lá, viu. Nossos sorteios são abertos, ao ar livre, para que todos possam acompanhar. Anteriormente, teve o sorteio da casa, foi uma pessoa de São João Estado. Todo mundo estava lá, presenciou. E esse desse ano, também, todos que estavam lá, presenciou. Eu vou passar agora para a Rony falar um pouco sobre o que aconteceu com o cupom em branco que estava na mão dele. Bom, gente, o cupom em branco, eu fiquei o dia inteiro com ele, porque as pessoas chegavam na loja e sempre faltava algum quesito no cupom a ser preenchido. E como eu não sabia decorado a pergunta que o cupom fazia, foi importante eu ficar com o cupom na mão. Mas eu quero ressaltar que, inclusive, nas imagens do vídeo que vocês estão vendo, vocês podem ver que a todo momento a gente reforça o preenchimento do cupom. A todo momento eu mostro o cupom em branco nas minhas mãos, certo? E no momento do sorteio, ao pegar o cupom premiado, eu descartei, junto com os demais, o cupom em branco. Como vocês veem nas imagens e nas fotos, a todo momento eu estava com o cupom em branco, tá bom? A gente fica triste, porque essas notícias não são verdadeiras e elas se espalham de uma forma muito rápida. Que pena que não é a notícia verdadeira, mas estamos aqui exatamente para esclarecer a verdade. Agradecemos aos nossos clientes que estão nos apoiando, clientes que realmente acreditam na credibilidade do supermercado Liguezame, que acreditam que realmente o sorteio foi verídico, tá certo? Os nossos fornecedores também. Obrigado a todos pelo apoio e com certeza a verdade vai vir e vamos esclarecer todos esses boatos de uma vez por todas. Bem, gente, como o Rond já falou, estamos aqui só para concluir. Então, assim, quem viu o vídeo, veja direitinho, que eu vou estar depois sempre com o papel na mão. Então, assim, não é intuito nosso. O ganhador não tem vínculo nenhum conosco, é um cliente como qualquer outro. Então, assim, está até constrangedor para ele também, porque ele foi sorteado, não foi marmelada, não foi nada disso. Então, assim, nós trabalhamos pelo bem-estar, pelo comprometimento da nossa empresa, certo? E o nosso bem maior é o cliente. Então, assim, peço desculpa e ao mesmo tempo agradeço pelos fornecedores e clientes que estão nos apoiando, mandando mensagens para a gente ser forte e não se abater. Então, assim, muito obrigada a vocês que estão do nosso lado e vocês que estão contra nós, que vejam isso e analisem de forma correta, pois a gente está aqui para esclarecer um mal-entendido que se propagou de forma muito grande. Então, assim, quando se planta o bem, não se propaga tanto. Agora, o mal é incrível como a divulgação dele é muito grande. Então, assim, quero agradecer aos clientes que estão do nosso lado, aos parceiros. E aí...